Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera, essa máscara de raposa de anime, galera, olha só, muito top. Galera, esse item já está disponível agora, galera, com 3 mil cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa, eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer pra tentar obter esse item aí, beleza? É só clicar aqui, o GC, e aqui tá escrito, jogue por 1.400 minutos, beleza? Então vai ter que jogar um bocadinho aí, beleza, galera? Não é coisa pouca não, certo? Aqui é, alcance o mundo história 2, entendeu? Quer dizer, vai pro... você tem que passar de fase, nós tá aqui no mundo 1, pode ver que quando você entra, já conta 1. Então você vai ter que upar e passar aqui de fase, beleza? Galera, então é isso, você vai ter que upar aqui e passar de fase. Eu não vi como que é o jogo, beleza? Eu entrei aqui só pra fazer o vídeo, mas o que dá a entender é que você vai ter que derrotar esses caras aqui, hein, galera? O que dá a entender? Eu não sei se é isso, já é torre defender, o que é esse jogo? Não sei ainda que eu não joguei, mas quem for tentar pegar o item, galera, entra aí e joga o jogo. Depois vocês me falam se é fácil ou difícil, se vale a pena. Eu acho que não vale a pena por causa do tempo, mas é um item bonito, né? Aqui você tem que matar 5 mil inimigos, pode ser qualquer inimigo, beleza? E aqui você tem que convidar 5 amigos para jogar com você 5 amigos diferentes. Você vai ter que convidar eles pelo convite aqui, beleza? Convidar aqui, certo? Você vai ganhar 15% a mais, mas só vai ganhar de 3. Aqui você vem aqui e convida os amigos, beleza? Ele vai ter que entrar pelo seu convite para estar contando a missão, certo? Se não, não conta, certo? Se ele entrar só por entrar, não vai contar. Tem que ser pelo convite. Aí vai contar aqui, entendeu? Então o que vai demorar mais aqui, galera, é os 5 mil e as horas aqui, beleza? Galera, então é isso. Pra quem quiser estar tentando pegar esse item aí, Vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo, beleza, galera? Galera, se você quer receber todas as notificações, Clique embaixo desse vídeo aqui que eu estou fazendo. Vai estar lá meu servidor Discord, beleza? Lá não falha. Postei o vídeo, ele notifica. Tem dois bots lá de notificação, beleza? E galera, tem meu canal secundário, tem o canal da Lei também, Tem meu grupo do Roblox, está tudo aí embaixo do vídeo. Os links dos itens também estão aí, beleza? Então o link aí do item, do mapa, também vai estar o link no comentário fixado. Valeu, galera? Galera, também deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo E vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza? Galera, então é isso. Pra quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adiós e tchau! Fui adiós e tchau!